Não é do seu interesse Nossa Que bosta E minha filha, chega essa boca, eu sou a melhor piadista do mundo Rir, gente, rir Que que a palhaça riu A boca, gente Um irmão palhaça vem a outra mais boba ainda Eu sou bobo, Arielle É Sou Arielle É, não Não, você que é Arielle Que retardada Tava matando aqui Vou dar umas treinadas umas 3 horas antes A Milena, só matando os caras Senta na pica, vai Matou a mim? Não, não é Mas como é que ela responde? Não, não é, gente Nossa, mata de um Até agora eu não abri meu marco Tô nem aí Não é do meu interesse Se vê agora eu não abri meu marco Eu quero saber Por que o gato minha Pesco fora vermelho Por dentro é a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, tum, tum Nossa, hoje eu tô com um pobre O prêmio evoluído Evoluiu Alguém precisa de kit? Alguém precisa de kit Alguém precisa de kit Estadusei calente Queira É, só caiu No momento já Claro Vou lá upar meu colete Por três Porque eu sou a Riela Mentira, porque eu sou milhas E a 21 Senta Ai gente Meu boneco é muito gato Fala não Ela vai ser boba Eu quero alguém Pra conversar de madrugada Tô escutando um barulho aqui De drop Mas não é drop não Olha onde eu tô com o quadro de colete Vem com o meu Ô Milena, deixa eu roubar o meu aí Milena O senhor já é bom Você ia roubar pra qual? Pro três E eu roubar o meu pro três Nossa, eu pedi Tô colocando meu pro quatro Tô brincando Eu e o papo meu pro quatro Queria te passar a pena Milena Você acha que eu ia deixar seu parê? Claro que você ia Que você é Milena a top Que a Maria Ela é a top Quando isso? Que todos nós somos a top Gente, vocês querem ser top igual eu? Não manda latir Não é que eu não entendo o piato Tava no fluxo Mi, agora eu achei o MP40 E vou deixar o MP5 se quiser Mia 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 Sai fora, bicho Mia, Milena Mia O que? Flatir Olá, mãe Mas você subiu pra 증acota ainda não? Não Milena mentirosa, gente, como é que a Milena falou que subiu? Entendi que você me perguntou se eu já subi pra Platina 4 Não, eu falei assim, já pegaram o Dimo? Você já pegaram o Dimo? Aí, a Milena, não, eu falei assim, Platina 4, aí a Milena, sim Aí eu falei assim, tá, tô esperando Você tá no 2, Milena? Eu já peguei. Oh, aí Mas você pegou nessa temporada mesmo antiga, não? Oh, a doida Ah, tô acabando de crer, filho Se o meu problema tá passando tudo por vocês, cês tão andando demais comigo E você? Sou o 2 Do lado da Ariel Não era mesmo, né, gente? Não sei não o que que ela tá fazendo ali, que ela tá um Tem um tempão parado ali dentro daquela casa Vou ver o que que ela tá fazendo, essa safada O que que ela tá fazendo aqui na Ariel? Não, tô esperando a Milena, vou pegar sempre que quarenta então Ah, eu vou pegar em antes dela E vem a zona, Milena, de negócio, vou sair daqui, tá? Tá dentro daquela casa ali, segunda casa Ah, Milena, corre Ah, o negócio é meu coletinho Corre, Mariana, corre Uma coletinha 3 Vai virar um 1 agora o meu Nem colete vai existir mais Que merda Eu vou comprar, eu vou levar pro Gil Flavinho Vai zéu pra gente, Flavinho Vai zéu pra gente, Flavinho Eu não quero não, menino, tá brincando Vai zéu pra gente, Flavinho Vai zéu pra gente, Flavinho Você vai trabalhando em que agora, né, Ara? Ai, gente, eu tô trabalhando com Zemak, menino Com o que? Zemak? Com o que? Zemak? Com o que? Zemak? Que dilema Aqui Nossa! Tem munição de SG não? Tô só com essas 70, mas se quiser te dou Ô, gente, tem um drop aqui, gente Deixa você escutar o que eu tô falando A Ariella tá pro Free Fire aqui A número 4 7 e 2, tá bom Gente, eu não acredito que eu acabei de encontrar E tem um colete de 3 aqui no meu drop No meu negócio Pegou 4 nessa viagem Lógico Que eu acabei de encontrar pro Free Fire E eu tenho que amar uma com a Nayara Gota Tem no 2 na nova Não O que que tá dando de machado aí? A Nayara nem me deu Você quer? Mas coisa dela Só as coisas aí, nível 3 Só coisa top Ai, eu aqui com os troços 1 ainda Hum Meu nem tá com o troço 3 aqui Só tá com o número 4 Ah não Tá tudo roxo aí, o seu Ah não A minha MP40 que só tá com o cartucho e o A boca Toma na cabecinha Toma na cabecinha Uhuuu Aqui me tem um último na frente O menino tem munição de SMG? Uhum UMG Vai passar na minha frente não Nayara Safada Tem kit só aqui Ih toma toma Ah Ariel você já tá de M4 Ele Ele tava aqui já menino Aqui menino tem 30 aqui menino Tá demorando por que então? Que? O ninja do machado do do Garcia do do Chebel Era só um Um negócio pra mim Negócio Só o meu negócio Agora é dele Ok Temaki A Camila Nayara falou temaki Achei que o pai dela tava trabalhando com xuxi Aí eu fui Aí Aí eu falei Para isso tá doendo Aí ele continuou Rolamos na cama E pá e pá Aí Ele falou Cê vai sentar na cabeça Aí eu virei Te deu um soltão na cabeça Sim Aí eu falei Aí continuamos Rolamos na cama E pá e pá Aí eu falei Prego 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 Eduquecendo Nossa tem 3 pessoas me vendo Vou dar um xabral aqui Xabral 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 Vem cá gente Vem cá Nath Você não tem o negócio que eu tenho? O emotizinho aqui Sai fora daí Sai fora daí que vem o negócio verde novo Não vem Vai Vem 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 aqui perto da árvore Vem aqui perto da árvore Você colocou o seu Nayara? Vai Faz Nayara Um, dois, três Vira Nayara Um, dois, três E já OK Vai eu e Nayara Que coisa menina Você ganhou uma Ah, boa minha amarela Caralho Nossa o menino Só tomou uma cabeção Fazendo o OK A zona roxa Estão em cima, menino Matei Nossa, Nayara Tá pra eu bensir Você é doida Por favor, não manda Eu tô falando, foi na cabecinha Esse menino tem pobre mental Gente Ai, mas Tá sozinho Foi esperto Vai indo aí, menino Vai indo que eu tô indo a contenção Mataram, gente Boa Boa, tá quieto Não vou falar nada não Caralho É um de pau É um de pau Começou a aparecer Me lenta, a gente me tirando, não sei de onde, menino Ah, meu Deus, sai fora, caralho O celular tá todo travado também Ruxa o gelo, gente Topo no gelo Vou lá ruxar Vou lá ruxar porque o Soriano é topo Não O quê? Vou ruxar não, gente Cadê o cara? Cadê o cara? O cara tá saindo daqui, gente Olha 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 Que cara pilantra Safado Ah é, tá aqui, ó Atrás da árvore Toma, Nayara Nossa senhora Vem aqui, gente Coloca um gelo aqui, ó Vai, se você não matar ele, ele ele Coloca um gelo aqui Coloca um gelo aqui Eu já matei, Nayara Ajuda o pessoal aí, Nayara Pelo amor de Deus Ai, cadê você? Ajuda o menino também Calma aí Vou ajudar você Ué, caiu todo mundo? Caiu, merda Cadê a outra menina? Não tô enxergando Ah, tá aqui embaixo Ah Eu não acho Eu não vi que tinha caído todo mundo, não, gente Foi malzinho Oh, só tem mais um Não, dois Bom, uma Problemática Se é matemática, eu vou ter que te ensinar Se é porcentagem, melhor Toma aqui Eu tô com cinco, toma Todo mundo matou, gente Vem cá Matei dois Eu matei um só Cadê, Milena? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vocês têm gel, gente? Só tenho Eu não costumo usar isso Só dá pra ver Eu não lembro Não, mas é melhor ficar com um do que nenhum, né, Ariel? Vai pra você cair aí Gente, fica a sujeira aqui Vamos dançar que eles vêm Uuuu Ai gente, tem gente me vendo Tem oito me vendo Tem gosto de ver, né, Ari? Sei Uuuu 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 Acho que tá aqui, gente Acho que eu achei Tem cinco que vêm Tem cinco que vêm Tem cinco que vêm Gente, achei Vem errado Pera Vai ver um lugar, mãe Cadê ele? Cadê ele? Calma, né, gente? Ali na casa, ali Calma, então Vamos esperar isso aí Eu tô de lança, tá? Eles estão de lança, tá? Eles estão de lança, tá? Eles estão tampando em mim Tomando a puta Cadê essa? Tomando, velho Tomando, velho Tomando, velho Nossa, ela travou Cadê, Milena? Pode, viu? Vem um O outro tá dentro dessa casa aqui Me dá um kit aí, gente Pelo amor de Deus Toma aqui, ó Toma dois Vai, usa aí Ele tá aqui dentro, Milena? Tá Aqui, ó Matou? Ah, ah Tirei 40, não Ah, matei Ah, pô Toma aí, velho Toma aí pra virar aqui Ela travou tudo O meu também Não ganhei mais like Não ganhei like, não, gente Por que que eu não ganhei like? Vai dar like, gente Eu ganhei Eu ganhei o like, eu ganhei o like Uhul Maté, é treino Hum, é que você é preta, menina É É É É É É É